Seu nome? Mônica. Mônica, bem-vinda. Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tinha vindo alguma vez em algum show de hipnose? Qual foi a sensação? Sim, foi muito boa. Legal. Bem-vinda, viu? Vamos lá. Continuando aqui, seu nome? Daniela. Daniela, você é a primeira vez no espetáculo de hipnose? Qual que é a sensação? É gostosa? Sim. Você veio com quem aqui? Com a minha tia. Ela está aqui? Cadê ela? Cadê a tia? Ah, legal. Ela está lá atrás. Seja bem-vinda, viu? Mas, rapaz... O que aconteceu? O que que... Beliscando aí? Ei, ei! Minha mão está aqui, né? Rapaz... Me respeita, né? Mas, moço... Foi ele que te beliscou? Foi! Não, não foi eu, não! Não. Moço? Moço o quê? Marrome? O que que aconteceu? O que aconteceu? Ele beliscou. O que foi? Ele beliscou. Ah, foi... Você beliscou ela? Não consigo... O que é isso, mulher? Foi você agora? Não. Não sei, velho. Está meio estranho aqui, né? Aconteceu alguma coisa aqui também. Aqui também? O que que houve? Ele fica beliscando. Ele? É. Melhor trocar de lugar, então. Troca com ele ali, só para... Você e ele, você e ele. Só para não ter problema, né? Porque ele está te beliscando. Aí é complicado. Agora mudou. Quem está todo mundo que senta aqui e me belisca? Não é só você. Mas não é só ela, é você também? Sim. Quem te beliscou? Ela. É. Oi. Para de beliscar, moço. Eu não estou beliscando ninguém. Coisa feia. Nossa. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.